E aí, galera Transamérica, tudo bem? Falo aqui da Praça Central, Praça 25 de Maio, no centro de San Juan, agradabilíssima cidade no noroeste da Argentina, onde o Atlético está concentrado, fazendo parte da pré-temporada nesse torneio de verão. Teve ontem um jogo contra o Racing, o primeiro dos dois amistosos aqui na Argentina. O Atlético fez um bom jogo no primeiro tempo, com uma escalação bem mesclada, ficou no 2x2 com o atual campeão argentino. No segundo tempo, muitas mudanças, o ritmo da partida caiu demais. Como o jogo terminou empatado, é necessário ter um vencedor para a entrega do troféu simbólico que tem a cada jogo do torneio de verão. Aí foi para os pênaltis, aquele show de horrores, muita gente errando, 18 cobranças, só 9 convertidas, 5 do Racing, 4 do Atlético, os argentinos levaram a melhor. Mas o resultado dos pênaltis pouco importa. Valeu mais a avaliação mesmo que o técnico Dorival Júnior fez da equipe nesse primeiro jogo sobre o comando dele. Agora, a expectativa é para o jogo contra o Boca no próximo domingo, também no estádio del Bicentenario, aqui mesmo, em San Juan. Gigante Boca Juniors está aqui na província de San Juan, cerca de 1.100 quilômetros da capital Buenos Aires. Está agitando aqui a cidade. O Boca Juniors tem torcedores por todo o país, assim como o Liverpool. Por isso, a gente deve ter até um público bem maior do que teve no jogo contra o Racing na partida contra o Boca Juniors. Portanto, domingo, Atlético e Boca, a Transamérica continua aqui na Argentina acompanhando o Curacão. Valeu!